Item 16, processo Artur 8.500, 829, 2010, 88. Recurso administrativo interposto pela empresa hidroelétrica Mega Sul Limitada, em face do despacho 2.779 de 2011, que concedeu aceite aos estudos de projeto básico da PCH Fundãozinho, de titularidade da empresa Atiaia Energia S.A., em face do despacho 1.365 de 2013, que reativou o registro da referida empresa, ambos emitidos pela SGH. O relator do ano, terapeptônico. Por meio do despacho 817-2010, foi efetivado como ativo o registro solicitado pela Atiaia para elaborar o projeto básico da PCH Fundãozinho. E pela nota técnica 503, a SGH avaliou a adequação do projeto básico, apresentado pela Atiaia, e concluiu que ele estava apto à aprovação. Em 13 de dezembro de 2012, a Hidroelétrica Mega Sul, também detentora de registro ativo para a elaboração do projeto básico da PCH Fundãozinho, protocolou o pedido de cópia integral do processo solicitado em tela, titularizado pela Atiaia. A cópia do inteiro teor do processo foi fornecida em 19 de dezembro de 2012. Em 9 de janeiro de 2013, a Mega Sul protocolou o novo pedido de cópia integral do processo da Atiaia, obtendo-a em 11 de janeiro de 2013. Inconformada com a concessão do aceite ao projeto básico apresentado pela Atiaia, a Mega Sul protocolou em 23 de janeiro de 2013 recurso administrativo em face do despacho 2779-2011 e concedeu o aceite. E na sequência, a SGH, mediante o despacho 162, transferiu para a condição de inativo o registro da Atiaia, devido ao não atendimento ao parágrafo 3º do artigo 7 da resolução 343, que determina a obrigação de renovação da garantia de registro. Inconformada, a Atiaia interpôs recurso administrativo contra a decisão a qual foi reformada em juízo de reconsideração pela SGH, com fundamento na nota técnica nº 520. A nova decisão foi substanciada no despacho 1365-2013. A Mega Sul, então, interpôs novo recurso administrativo agora contra o despacho 1365, requerendo sua revogação para manutenção do registro da Atiaia na condição de inativo. A SGH, por meio da nota técnica 773, analisou ambos os recursos da Mega Sul e entendeu por bem não conhecer, por intempestivo, do recurso contra o despacho 2779-2011 e mantendo na íntegra a decisão do despacho 1365-2013. Em 2017-2013, foi sorteado o relator da matéria, é o relatório. Procuradoria Trata-se aqui de recurso em face de dois despachos da SGH. A Procuradoria não examinou os recursos e os argumentos recursos das partes, portanto, opina pela manutenção dos dois despachos hora recorridos em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Trata-se, então, da avaliação do recurso administrativo interposto pela Hidroelétrica Mega Sul, um contra o despacho 2799-2011, que concedeu aceito ao projeto básico apresentado pela Atiaia, e outro contra o despacho 1365, que reativou o registro da Atiaia. Sobre a tempestividade, nos termos do artigo 48 da Resolução 273, é de 10 dias o prazo para a interposição de recursos. O despacho, então, 2.779-2011, com quanto publicado no Diário Oficial, em 6 de julho de 2011, foi notificada a recorrente apenas em 19 de dezembro de 2012. Dessa forma, o prazo de recorrente iniciou-se em 20 de dezembro de 2011, em 20 de dezembro de 2011, e terminou em 29 de dezembro de 2011. Um dia não útil, esse prorrogou, então, o prazo final para o primeiro dia útil seguinte, que ocorreu... Pô, aqui está 11, 12, 13. Está o samba aqui das datas. Deve ser 11. Ou então 12. É 12, aí é tudo 12. É, exato. É 12. Deve-se, portanto, concluir pela intempestividade do recurso apresentado em 23 de janeiro. Ele foi apresentado em 2013, mas o prazo final era de janeiro de 2012, um ano atrás. Dessa maneira, não merece conhecimento do recurso, haja vista sua intempestividade. A procuradoria da Anel, em diversas parecidas, pronunciou-se no sentido da diretoria não deve conhecer recurso interforço fora do prazo. E sobressai aqui avaliar a ilegalidade da decisão. E no caso, no parágrafo 19, como, aliás, destacou o SGH na nota técnica 768, não há qualquer irregularidade no despacho de 2779, que concedeu o aceite ao projeto básico apresentado pela TIAIA. Haja vista, não há obrigatoriedade de apresentação dos arquivos RINEX para fins de aceite. Essa é aquela discussão que hoje nós finalizamos a audiência pública, que sempre houve essa discussão se havia a necessidade ou não. E a alteração do eixo barramento não é motivo para a negativa do aceite. Não há, pois, razões que determinem a revisão do despacho 2799-2011. E sobre o despacho 1365, ele é de 2013, com quanto publicado no Diário Oficial 26 de maio, e foi notificada recorrente em 13 de maio. Dessa forma, o prazo recursal iniciou-se em 14 de maio, e terminou em 23 de maio. Aqui eu quero ver a procuradoria, porque em todas as outras áreas da Anel, vale a publicação do Diário Oficial. Por que aqui a gente está mandando o ofício e vale a data do ofício, e a gente não uniformaliza o padrão com as fiscalizações? Tanto a da fiscalização econômica e financeira, tanto a fiscalização da geração, tanto a fiscalização dos serviços de eletricidade, que vale a data do despacho publicado no Diário Oficial. Eu acho que isso aí traria celeridade, sobremaneira, aqui para a agência, a desnecessidade de todo o ato publicado no Diário Oficial, mandar o ofício para o agente, e causa até um processo burocrático grande, em anexar o ofício nos autos, anexar a R e contabilizar a data a partir da R, e isso aí não guardando simetria com todas as outras áreas técnicas da agência, que vale a data de publicação no Diário Oficial. Mas na fase de debate a gente discute isso. Então tá, aqui agora é a análise do despacho 1.365. Então verifica dos autos que a recorrente interpôs sua petição recursal em 16 de maio de 2013. Assim, preenchidos os requisitos formais, merece conhecimento o recurso, que no caso, então, o recurso é tempestivo. A recorrente solicitou a revogação do despacho 1.365.2013, que em juízo de reconsideração, reformou decisão que havia inativado o registro da TIAE, devido à ausência de tempestiva renovação de garantia. Observa-se que a SGH reativa ao registro da TIAE em juízo de reconsideração nada mais fez do que aplicar o entendimento consagrado pelo colegiado no âmbito do processo 48.500.002484, no sentido de que a não renovação da garantia de registro não deveria implicar na revogação automática do registro, sendo possível sua reconsideração. Dessa maneira, também não há razões que determinem a revisão do despacho 1.365. Logo, a partir de tais argumentos, considerando o conselho do processo 48.500.0008.2008.29.2010.88, voto por não conhecer, haja vista a sua intempestividade, do recurso administrativo interposto pela hidrelétrica Megasul em face do despacho 2.779, de 2011, e por conhecer do recurso administrativo por ela interposto em face do despacho 1.365, e no mérito negar-lhe provimento ao voto. Em discussão, Dr. Ricardo, posso comentar, então, o aspecto do caminhamento do ofício ou não? Na agenda tem se manifestado, na verdade, que diferentemente do processo judiciário, em que os prazos contam da publicação no diário oficial, no processo administrativo, sempre que tiver um ato a ser praticado pela gente, ou um direito a ser exercido, isso aí é a dicção da Lei 9784, a Lei dos Processos Administrativos, que diz que essa intimação precisa ser pessoal. A intimação que não é pessoal, por exemplo, em fase recursal, é a intimação da decisão irrecorrível, essa decisão, por exemplo, da diretoria em grau de recurso, essa é uma... aí a publicação é no diário. Agora, as outras intimações em que abrem espaço para recurso, essas precisam ser intimações pessoais. Porque, na verdade, o que a gente tem entendido é que a melhor maneira de a gente avançar é avançar no caminho da intimação eletrônica. A gente criar aqui um sistema de assinatura digital de intimação eletrônica para que a gente possa atender a Lei 9784 e, ao mesmo tempo, dar mais celeridade, que muitas vezes essa intimação com um ofício acompanhada de um AR nem sempre traz. Mas, Ricardo, isso leva à situação... Nesse projeto de parágrafo 12 do voto, estou tendo a confirmação aqui da minha assessoria, que as datas são essas mesmas. O ato é de 6 de julho de 2011, o agente foi notificado por ofício só em 19 de dezembro de 2012 e, praticamente, um ano e meio depois é que começa a contar o prazo para recurso. E, assim, essa medida não guarda simetria com o que é praticado nas outras áreas da própria ANEL. Na fiscalização, os agentes não são notificados por ofício. A gente tem que ter um padrão... Não, os autos de infração são todos... O que vale é a data da publicação do despacho no diário oficial, para interposição de recursos. Não, mas o auto de infração, até porque ele não é publicado, ele é um ato interno no processo, é comunicação por uma correspondência por auto de infração. Isso, aí a gente interpõe em question no auto e a decisão da superintendência para o despacho. E aí, publicado o despacho, caberia os 10 dias para recorrer à diretoria. Não sai o ofício dando notícia do despacho ao agente para, a partir daí da juntada do AR, se contar os 10 dias. Na fiscalização. Porque não tem essa fase, que no processo punitivo, o auto de infração, ele tem direito ao recurso e à diretoria, o que vai para a superintendência é ser o juiz de reconsideração. Se ele não exercer, já é o recurso para a diretoria. Então não tem um despacho que analisa o recurso. Tem só o juiz de reconsideração. É um pouco diferente. Mas eu, particularmente, acho que o que precisa, que a doutora André coloca, de fato, no que couber, talvez não é o caso do processo punitivo, mas tem uma uniformidade do trato. Quer dizer, se couber notificar por ofício, tem que notificar todos por ofício. Então, entendendo o que você está dizendo é que quando é instância, em última instância, por exemplo, essa deliberação que nós estamos tomando, não precisa. Mas quando é qualquer decisão intermediária, precisa, é esse o que é o grande problema. Mas, Romil, vamos pegar um ato da diretoria, então, quando a diretoria toma a primeira decisão. Um exemplo de hoje, o recurso teletropal, que nós julgamos em dezembro. Até fui eu o relator. Nós tomamos a decisão e o prazo por recurso contou dez dias a partir da publicação do despacho. E hoje o doutor Reiv trouxe a análise do recurso. Então, aqui nesse processo, por analogia, teve um despacho publicado, poderia se contar o prazo, só que a gente está adotando uma outra prática. Mandar um ofício e conta dez dias, a partir da data do AR. E tem a gente ainda que quer que conte da juntada do AR aos autos. Que aí, em discussão com a Procuradoria, eu tomei notícia que isso é um procedimento comum em processo judicial e penal. No nosso caso, não precisa da juntada do AR aos autos. É somente do AR, já está superado. Isso aqui até pelo próprio colegiado. Mas, pelo processo civil, se conta da juntada. Mas a gente está seguindo aqui estritamente a lei 9784, que diz que a gente precisa ser comunicado pessoalmente dos atos que afetem o seu direito. Bom, fica aí para reflexão se isso não seria suficiente a publicação do despacho no diário oficial e suprimir a necessidade desse ofício. Não tem que avaliar juridicamente, mas... Na verdade, a gente até já fez essa... A gente teve uma intensa discussão com a SGE em meados de 2005, 2006. E isso ficou mais ou menos cristalizado como orientação para as áreas. É que é fundamental mesmo a intimação pessoal. Até o lançamento, por exemplo, da taxa de fiscalização, que são dois mil e poucos lançamentos para cada um dos agentes. A orientação foi encaminhada uma comunicação por AR, porque dali se abre um prazo para impugnação do lançamento. Até porque a gente já passou por um caso entre esses dois mil que são mandados por ano, em que foi apenas a publicação no diário. E o agente conseguiu impugnar o lançamento da taxa de fiscalização justamente por falta desse requisito, que é um requisito dali, 9784. A gente retrata um pouco dessa matéria na nossa resolução 273 de 2007. Temos lá o artigo 39, seu parágrafo 3º. O artigo 39 assim dispõe, que salvo previsão em contrário, os prazos são constituídos não se interrompendo nos referidos feriados e fim de semana. E está lá à disposição do parágrafo 3º. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a certificação oficial, que poderá ser efetuada por três maneiras. Primeira, ciência no processo. Segunda, mediante notificação por via postal, que é o que está fazendo. E a terceira, publicação no diário oficial da União. Então, por isso que questiono, por que a publicação no diário oficial já não se caracteriza a ciência, ou seja, a cientificação oficial? Porque, na verdade, aqui é uma reprodução, na verdade, com adaptações do artigo 26, parágrafo 3º da Lei 9784, que trata da comunicação dos autos, e diz que a intimação precisa ser pessoal, ou no processo, ou por via postal, ou por telegrama, ou por qualquer outro meio que assegure a certeza de ciência do interessado. Então, entre os requisitos para a comunicação dos autos, só é a publicação no diário oficial quando for publicação por edital. Você tentou reiterar, às vezes, alguma dessas formas de comunicação pessoal, não foi possível, aí se faz a publicação de um edital, mas isso aqui é a disposição mesmo da Lei 9784, que é a lei geral dos processos administrativos. Eu acho que a gente deveria enfrentar diretamente a questão, porque, se por acaso a publicação no diário oficial em função de um processo administrativo é insuficiente, seria razoável supor que nós tivéssemos internamente um prazo mínimo para que o agente fosse comunicado. Eu estou supondo que, entre 6 de julho de 2011, e a notificação se deu em 19 de 12 de 2012, deve ter havido um motivo muito sério para que esse processo estivesse ficado aqui dentro sem o agente ser notificado. Porque, veja só, se realmente só produz efeito quando o agente for notificado, então a gente tem que estabelecer um prazo razoável entre a publicação e a efetiva comunicação ao agente, coisa razoável, que seria 15 dias, 30 dias, entendeu? Quer dizer, se obrigatoriamente tem que cumprir a administrativa, não pode passar um ano para poder o agente ser comunicado. sob pena de que a gente tivesse até uma certa fragilidade quando a gente vai exigir que o agente cumpra o prazo. Porque nós mesmos não estamos colocando a questão num tempo razoável. Aqui, então, prevalecendo esse entendimento, então, precisa se ajustar o artigo 39 da 273. O artigo 39 da 273, em seu parágrafo terceiro, ele cita que a citação, a cientificação oficial, se dará por uma dessas três maneiras. Se a gente está entendendo que a publicação no diário oficial, ela vai de encontro ao que está estabelecido na lei, então, a gente precisa atualizar o artigo 39, parágrafo terceiro da nossa resolução. Temos que providenciar isso. E, segundo, em se entendendo que deva se avançar por ofício, a gente tem que padronizar a oficialização aos agentes, porque as decisões tomadas aqui na diretoria, em primeira instância, não são comunicadas por ofício. Vale a publicação no diário oficial da União. Então, a gente tem que avaliar o que procedimento se afigura mais adequado às exposições da 9784. Eu adianto que tenho preferência pela publicação no diário oficial, até porque fica menos burocrático o processo e otimiza os trabalhos da agência e evita situações como essa que eu coloquei no voto e reproduziu. Ou seja, o agente é citado um ano e meio depois, mesmo o ato tendo sido publicado no diário oficial. Então, a gente tem que avançar nesse sentido. Não sei se o Fred quer fazer alguma comentação. Só para realmente há essa discussão, SGE, Procuradoria, e mais recentemente a própria SRE, tendo em vista essa questão de notificar todos os agentes da taxa de fiscalização. Só para alinhar e informar que foi aberto um processo para tratar da notificação eletrônica, algo que facilitaria muito sobre a maneira, pela quantidade de decisões que são tomadas, a notificação desses agentes. já foi aberto o processo, já existe uma nota técnica, e tão logo estejam concluídos os estudos, vai ser encaminhado para a diretoria uma proposta de a gente passar a adotar a notificação eletrônica. Porque existe uma questão operacional também, pela quantidade de notificações, hoje está a agência notificar toda e qualquer decisão. não obstante toda, todas as decisões são publicadas no Diário Oficial. Então, só para informá-los que tem esse processo, está em andamento, já está em grau bem avançado, uma discussão, inclusive envolvendo a Procuradoria, a SRE, a SCR, que envolve até o cadastramento dos agentes. Vai ser necessário cadastrar um e-mail, e esse e-mail para ter validade jurídica, vai ter que ser testado pela empresa de que é válido para receber. E a partir daí, todas as notificações serão automaticamente, ao ser mandada para o Diário Oficial, vão ser mandadas para esse e-mail que foi cadastrado. Só para informá-los. Eu acho que, então, nessa linha da preocupação que coloca o Dr. André, tendo esse processo da comunicação eletrônica, então, acho que é próprio que nesse processo, então, torna isso claro, porque, de fato, tem que ter, claro, uma uniformidade na própria agência. E, segundo, essa defasagem entre a decisão e a comunicação, não pode existir essa que aqui se verifica. Então, talvez, aí, nesse processo que disciplina a questão da comunicação eletrônica, pudesse revisitar o tema e tornar ele uniforme de maneira... Está com você lá na secretaria. É, não só no informe, como diminuir custo também, né, Romero? Porque toda vez que você vai mandar documento, você imprime documento, põe no correio, é todo um custo a mais aí, né? Sem dúvida. pela quantidade de documento que a gente expede, deve ser bastante considerável esse valor. É, e agora, essa questão da notificação eletrônica, que seja mais séria, mas vai exigir um trabalho grande da área, porque vocês vão ter que cadastrar todos os agentes, não é isso? Mas eu acho que é mais simples, André, do que você ficar digitando documento, ofício, assinando ofício, e você faz uma vez o cadastramento e pronto, né? E aí, a empresa fica responsável por atualizar, manter atualizado o seu cadastro. E eu acho que isso que é importante colocar na resolução, que ela é responsável, né? Exatamente. Essa é a ideia, inclusive, para a gente ter um banco de dados dos agentes atualizados. Perfeito. Porque hoje, é, hoje temos o banco, né, também. Mais ou menos. Mais ou menos. Vai ser um trabalho, um trabalho grande. Não sei, ainda tem preferência pela publicação do diário oficial. Não, mas vai ter no diário oficial, o que ele está dizendo é o seguinte, o eletrônico é só para encaminhar. Na hora que manda para o diário oficial, manda o outro também. Ou seja, em conjunto. Na verdade, são duas coisas. A publicação no diário oficial é para dar ciência para todos. E aí, para um terceiro que não é parte do processo, como muitas vezes acontece em aprovação de inventário, de aceite de projeto básico, um terceiro que é interessado, mas que não está naquele processo, portanto, não vai ser comunicado, ele pode impugnar no prazo de dez dias contados da publicação no diário. Existe o prazo para a prática do ato do agente, esse conta da sua intimação pessoal, por força da lei 9074, e tem o dever de validade do ato administrativo dele ser publicado. Na verdade, precisa-se fazer as duas coisas. É o fato que eu acho que isso precisa ser revisitado, porque, de fato, não sei se hoje, sei que é uma questão legal, mas o diário oficial é o melhor meio de dar publicidade. A própria página da ANEL, a questão da comunicação, acho que, no que a lei nos permitiu, acho que devemos modernizar um pouco a questão. Claro que tem coisa que nós não temos muita liberdade, nessa exigência de publicação no diário oficial, sei que temos um grau de liberdade pequeno. Outra coisa que foi aqui esclarecido, foi encaminhada uma mensagem aqui dizendo que, nesse caso particular, a defasagem que tanto está nos incomodando é em função de uma decisão judicial que impediu essa validade do ato, que não poderia ser normal esse prazo. Eu imaginei. por isso que eu fiz a ressalva, deve ter havido uma questão séria, porque, esse tempo todo... Mas, de qualquer forma, então, o doutor Fred vai, no âmbito desse processo da comunicação eletrônica, vai exaurir essa questão da comunicação, enfim, da uniformidade, essa questão... É só uma informação assim, que assim, até 99, quando saiu a lei 9784, era comum existir assim, quase que uma indústria do informador, que você contratava, toda empresa tinha que contratar um informador, que era uma empresa que fazia leitura diária do diário oficial para você investigar se tinha alguma comunicação para você. Isso é uma coisa bastante dispendiosa, você exigir que cada um dos agentes do setor elétrico tenha um contrato com uma empresa que fique diariamente lendo todos os diários oficiais. Por isso que a lei 9784 em 99 estabeleceu essa necessidade de que, se tratando de comunicação de ato que decorra algum exercício de direito por parte do administrado, que isso precisa ser feito em uma intimação pessoal. Mas, só colocar mais um ponto aqui para a reflexão, veja só a coerência do episódio que um terceiro interessado, esse exemplo mesmo, o processo era da Tiaia e tinha um terceiro a Megasul questionando os atos. Então, esse terceiro interessado tem que impetrar o recurso de 10 dias contado da publicação do diário oficial, porque o diário oficial serve para, conforme colocado, para informar os terceiros não interessados. E, a parte, ele teria o prazo a partir da comunicação. Ou seja, não há paridade de tempo entre uma parte e outra. E, outra questão, eu vou colocar aqui no voto no que diz respeito a esse processo judicial que foi colocado. Na análise aqui, eu só não identifiquei aqui essa suspensão judicial para o prazo tão elevado. É só um comentário nesse ponto primeiro, que você falou, quer dizer, veja um caso extremo que é um processo tarifário. Quer dizer, a concessionária tese, porque ela tem direito a recurso, não é a última decisão, não é isso? Ela pode entrar com recurso, as partes interessadas em tese, os consumidores também podem entrar com recurso. É claro que não vai se notificar um a um, seria uma coisa absurda, né? Então, que a lei 9704, ela separa. Num parágrafo, ela diz que a intimação é pessoal. Aí ela, no parágrafo seguinte, ela diz que no caso de interessados indeterminados, desconhecidos, aí entra os nossos atos que não são atos de efeitos concretos, né? Porque tem múltiplos interessados, como acontece numa resolução de tarifa e aí o prazo é da publicação. Quer dizer, esse, claro, pela interpretação da lei, esse não precisa, definitivamente não precisa. Isso aí é um, aí é de interessados indeterminados, não é só a empresa, né? Então, um conjunto... Quer dizer, mas aí nem precisa a empresa, nem os outros, né? Não precisa nem os outros. Bem, mas esse assunto parece que é mais complicado do que parece. Quem sabe, no âmbito desse processo, a questão precisa ser realmente exaurida, porque não tem essa uniformidade na ANEL, parece que não tem mesmo, não. Acho que, apesar de ter um posicionamento da Procuradoria já sobre o assunto, a Secretaria tem atenção para isso, mas me parece que não há uma uniformidade plena no atendimento a isso, não. então, essa revisão da norma para disciplinar a questão da comunicação eletrônica, eu acho que é oportuno fazer isso, né, Fred? Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a doutoria decidiu por não conhecer, haja visto a intempestividade do recurso administrativo interposto pela hidrelétrica Megasul limitada e faça o despacho de 2.779 de 2011 e por conhecer do recurso administrativo por ela interposta em faça o despacho 1.365 de maio de 2013 e no mérito negar-lhe provimento. Próximo item. Antes do próximo item, senhor diretor, eu quero fazer um esclarecimento sobre o item 16. Foi colocado aqui pelo senhor na sessão uma possível decisão judicial. Então, eu quero esclarecer que com base na nota técnica 738 de 2013 da SGH, argumentos vindos da própria área técnica, a decisão judicial que foi referida aqui, ela foi obtida em 13 de dezembro de 2012 e não impediu a notificação da Megasul quanto ao despacho 2.779 de 2011 emitido um ano e seis meses antes da decisão judicial. A Megasul, senhor diretor, ela foi notificada desse despacho somente quando pediu vista dos autos aqui em 19 de dezembro de 2012. Então, deixar bem claro que a decisão judicial, deixar claro de forma inequívoca que a decisão judicial é totalmente irrelevante para a contagem de prazo recursal e para a decisão proferida e em nada afeta a contagem de prazo do processo anterior. Então, só esclarecendo essa dúvida. Feito o esclarecimento próximo vídeo.